sejam bem-vindo a mais um vídeo galera e hoje é um vídeo especial hoje hoje é um dia de domingo eu não sei se é domingo aí na casa de vocês mas hoje é domingo aqui tá ligado e hoje é um vídeo especial tá hoje é o dia dos pai tá ligado então vamos lá hein e é o seguinte galera eu quero desejar agora nesse vídeo aqui agora um feliz dia dos pais tá para todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora tá é celebrar uma celebração inédita ligada por todos os pais que estão fazendo hoje tá ligado seus dias hoje é desejar a todos os vocês os feliz dia dos pais tá muita saúde então então tudo na hora tudo na paz tá ligado esse vídeo aqui é mais informações sobre o dia dos pais tá ligado e comenta aqui tá se vocês tem se vocês tem pai né comenta aí tá assistir vídeo aqui todo mundo tá vendo assistir vídeo aqui tá deixa bastante comentário nesse vídeo aqui deixa uns 200 comentário aí deixando os queridos para todos todos os pessoal de todo mundo né tá ligado e deixa o leque aí que é especial bom que tá batendo esse vídeo agora sem like tá deixa sem like joinha aí assiste de tudinho para ajudar ajudar o canal tá comenta aí e já se inscreva aí agora tá é muito importante vocês deixam like e assistir o vídeo que não se vocês não deixar o like se vocês não assistiu o vídeo não vai ter vídeo porque não vou dar vontade de fazer vídeo tá quanto mais você deixar o joinha mais vai ter vídeo sem joinha sem vídeo então esse é um vídeo rápido né de curto desse desejar o frente dos para vocês muita saúde então é isso galera acompanha os vídeos aí tá compartilho compartilhe esse vídeo aí compartilha que serviço tem que bater bastante comentário o bagulho tem que bombar e bomba bomba aí viu então é isso galera feliz dia dos pai